Mais uma notícia aqui pra vocês, a polícia faz uma operação contra suspeitos de envolvimento em roubo de uma van com produtos do cantor Harry Styles. Isso foi no Paraná. De acordo com as investigações, o material roubado seria vendido em um show internacional em dezembro do ano passado. Os itens são avaliados em um milhão de reais e parte deles foi recuperado pelos agentes. A polícia cumpre então mandados de prisão, de busca, também de apreensão em três cidades paranaenses, incluindo a capital Curitiba. Essa organização criminosa estaria ligada a roubo de cargas. Segundo as investigações, eles escolhem o material e deixam o motorista do caminhão como refém até o término da ação. Os crimes dessa quadrilha já deixaram um prejuízo de mais de dois milhões de reais. Operação então que envolve o nome do cantor Harry Styles, que fez show aqui no Brasil e acabou sendo vítima desse roubo e de todo esse caso que agora eu acabei de compartilhar com você. Passou aqui. Eu acho que isso, ele vai definir algumas perguntas sem dúvidas. At X tá aqui. E aí